Não. Vai para assinar bem para vocês. Eu não sei se a gente... Eu e o cacho de tapar, tenho que perguntar. O Uber sabe o que é que está a fazer. Isto são amendoins, amendoins. Ei, oh punish! Uh, what the fuck? Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Defendeu, mas levou com o último! Ah, o Uber não! Uber não! Não, o Uber não! Não, não, não! Tu consegues, tu consegues Uber, tu consegues. Foi a parede, meu, foi a parede. Para cá não, que é o bloco da minha mãe. Não sou eu e agora. Только de fim! Mudando, vamos lá! Bora! Não é assim! Não tem arma! Tente responder uma pergunta no meio da match! É para o caralho! É multitask! Vamos! 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 Calma! Calma! Isto é o primeiro do outro! Ele quer trocar! O Uber quer trocar! Vamos! Ali o Magalhas! Será que é deste o campeão? Uau! É nesta altura que o Uber pensa se quer fones mesmo ou não! Mas não! Ele é lá o nosso campeão! Vamos! 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 Eu quero ter o select screen para refrescar um bocadinho. Deixar o momentum do Magalhas a baixar um bocado. Refuscar os ânimos. E mesmo assim parece estar a ser difícil! O Magalhas está com uma ofensiva muito boa! E agora temos ali o item! Temos a bomba! A bomba vai arrebentar! Rebentou mas não conseguiu fazer dano ao Magalhas! Mesmo assim! Mesmo assim! Agora temos ali o Uber em high ground! Mesmo assim o Magalhas não para de atacar! É muito difícil ver se... Ver ser aquele mix-up dos throws ou não! Ui! 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 É isto! É isto! Temos um super! Temos um super! O Uber a conseguiu acertar! E agora o Uber com o de grau! A read perfeita! Será que me mostrou o comeback do Uber? Eu espero que sim! Eu gostava de ver isto! Ui! É isto! E o Uber a mostrar que aquela id ao character select screen foi benéfica! Acho que sim! O Uber calmou-se! Está a fazer o que é devido! E nós estamos a gostar! pervolver-se! Sir, é tremendo! Ch doctors! Mesmo assim o super acertou! Está o Magalhas a ganhar no zero! Do unsettling! Mas... O Uber já conseguiu recuperar agora este round! Boa defesa do Magalhas, mas agora leva com o throw! A read do Uber! Ahhhh! Não, não, não! Ele tem o Super! Ele tem o Super! Será? Não, não, não! Não conseguiu! O Magalhas estava à espera! Agora leva com o Bomba! Vai com o Bomba! Será que leva? Leva! Não levou! Oh, não, não, não! Ahhhh! E agora Magalhas em Tournament Point! Foi o Super! Tournament Point! Foi o Super! Foi o Super! Agora ele vai começar a produzir sem suco! É! Sem grandes vantagens sobre o bastão do Magalhas! Vamos lá, Uber! Ok, Magalhas vai começar a sucesso! Então, por hoje eu vou desviar-se! Agora eu ia tentar dar conta do Master Nome, mas ele tem um Maro! Ou seja, se eu não comer-se charge dos ataques, ele nunca vai... Sequer! Daquilo! Magalhas vem a ser... Ó! E o campeão! É! 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 É isso que a gente quer ver! A ousarmos envolvidos uns dos outros nos anos. Exato, estamos vindo a processar. Ah, cá está, cá está. Exato, espera, espera, espera. Exato, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo.